Ela tem olhar de cobra que toda hora paralisa o meu E toda vez que ela olha a brisa, beija, glória, estrelas brilham no breu Ela tem olhar de cobra que toda hora paralisa o meu E toda vez que ela olha a brisa, beija, glória, estrelas brilham no breu Brilham no breu Na praia maravolo, a cabra branca pisando na barra da saia desmaiou Na praia maravolo, a cabra branca pisando na barra da saia desmaiou Naoca, maloca, marambaia, tocaia 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 desmaiou Ela tem olhar de cobra que toda hora paralisa o meu E toda vez que ela olha a brisa, beija, glória, estrelas brilham no breu Ela tem olhar de cobra que toda hora paralisa o meu E toda vez que ela olha a brisa, beija, glória, estrelas brilham no breu Brilham no breu Na praia maravolo, a cabra branca pisando na barra da saia desmaiou Na praia marabó a rua com praia branca Pisando na barra da saia de maiô Na oca, maloca, marambaia, trocaia E a rica da rica Na oca, maloca, marambaia, trocaia E a rica da rica Na oca, maloca, marambaia, trocaia E a rica da rica Ela tem olhar de cobra Que toda hora para riso meu E toda vez que ela olha a brisa Veja flores, estrelas brilham no freu A lua, quando ela roda É nova, crescente ou meia A lua é cheia E quando ela roda Língua de meia Depois é lua novamente Bish Quando ela roda Quanta é nova Crescente ou meia A lua é cheia E quando ela roda Língua de meia Depois é lua novamente Quem diz que a lua é velha Mente quem diz que a lua é velha Mente quem diz A lua, quando ela roda A lua, quando ela roda É nova, crescente ou meia A lua é cheia E quando ela roda Língua de meia Depois é lua novamente Bish Quando ela roda Crescente ou meia A lua é cheia E quando ela roda Língua de meia Depois é lua novamente Quem diz que a lua é velha Mente quem diz que a lua é velha Mente quem diz Língua de meia Mente quem ador É que a lua é velha Mente quem diz que a lua é velha É que a lua é se sota Mente quem diz queinkbe E quando ela roda É que seConcente ou meia A lua, quando ela roda, é nova, crescente ou meia, a lua é cheia. E quando ela roda, língua antimeia, depois é lua nova. Mente quem diz que a lua é velha? Mente quem diz que a lua é velha? Mente quem diz? Por toda a lã que eu roubei do seu modelo E o desespero dos meus olhos de manhã E o pesadelo, o desespero, o pesadelo Dá todo o cheiro, todo o sede, toda a lã Dá todo o cheiro, todo o sede, toda a lã Venha na luz de uma manhã filareando Dos aviões, dos caminhões que vão voltar Dos telegramas, dos postais de fim de ano Do aço vinho de uma corrente de ar 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 Por toda a lã que eu roubei do seu modelo E o desespero dos meus olhos de manhã E o pesadelo, o desespero, o pesadelo Dá todo o cheiro, todo o sede, toda a lã Dá todo o cheiro, todo o sede, toda a lã Venha na luz de uma manhã filareando Dos aviões, dos caminhões que vão voltar Dos telegramas, dos postais de fim de ano Do aço vinho de uma corrente de ar Do aço vinho de uma corrente de ar No movimento da maré dos oceano Do aço vinho de uma corrente de ar No dia a dia, nesse ano a lã Do aço vinho de uma corrente de ar No movimento da maré dos oceano No movimento da maré dos oceano No dia a dia, nesse ano após ano Do aço vinho de uma corrente de ar Eu sou uma corduagem, eu sou uma corduagem Eu sou uma corduagem Cai sereno, me alivie o coração Mas não apague o fogo dessa paixão Cai sereno, me alivie o coração Mas não apague o fogo dessa paixão Ela me tira o sono, me deixa louco Mas eu não ligo morena, nem um pouco Quando te vejo morena, eu sinto dó Sinto que amarga morena, que nem giló Sinto que o amor é uma força, é um baião Que vem de noite, acorda meu coração Mas se eu chorasse morena, você sabia Mas se eu pedisse morena, você ouvia Que o amor morena é fruta de vez Que amadurece morena com rapidez E faz quem ama viver na aflição Que a fruta sem dor na podreza e caia no chão Ela me deixa sedento, me deixa louco Me amadurece por dentro Mais um pouco Mais um pouco Mais um pouco Cai sereno, me alivie o coração Mas não apague o fogo dessa paixão Cai sereno, me alivie o coração Mas não apague o fogo dessa paixão Tchau Se inscreva no canal 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 Gente que E aí E aí E aí O olho por E aí 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 E aí